No Sabor Brasil Churrascaria e Pizzaria, você faz sua noite se tornar inesquecível. A casa oferece um ambiente agradável e um cardápio de dar água na boca. São pizzas, massas, jantar, caldos, macarronada italiana, além de sorvete e chope à vontade. O Sabor Brasil tem ainda show ao vivo todos os dias.